Olá, turminha do Boeira 24 horas, alegria e vença poder estar aqui com vocês, batendo um papo, especificamente sobre a finalização da criação de uma nova região da Avenida Paulo Portela, pois é, uma obra imensa, de grandes proporções, e o principal traz dignidade para todo aquele setor ali do comércio local, por quê? Porque água pluvial, esgoto, traz dignidade, embora daqui a um, dois meses ninguém vai lembrar o que foi feito, mas certamente as pessoas envolvidas e beneficiadas com essa grande obra darão valor durante muitos e muitos anos, porque é um serviço que poucos gestores querem fazer, porque está enterrando ali, mas que a gente não liga para isso, a gente faz porque traz dignidade, como a gente está fazendo agora na Paulo Portela, mas já fizemos em todos os quatro cantos da nossa cidade, porque realmente traz um conforto melhor, uma dignidade maior para cada família beneficiar e conhecer isso. Música 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 A Prefeitura Municipal de Borearema, através do nosso prefeito Vinícius Ibran e Geo da Farmácia, há quase dois meses, nós iniciamos uma rede de água pluvial aqui na Avenida Paulo Portela, e eu quero aqui agradecer ao nosso prefeito Vinícius Ibran e a Geo da Farmácia, por ter a coragem de fazer essa rede de água pluvial, para dar melhoramento ao escoamento de água fortes quando chove, porque sempre alagava e não tinha essa rede de água aqui, a rede de água pluvial. E quero agradecer também a toda a nossa equipe da infraestrutura, em nome aqui do nosso amigo Parma aqui também, que está junto com a gente, e a você Vinícius e a toda a nossa equipe, porque foram mais de dois meses de serviço árduo aqui nessa avenida, debaixo de sol, de chuva, e até as noites o prefeito estava aqui junto com a gente, acompanhando o nosso trabalho. Então agradeço a todos vocês, parabéns, Deus abençoe. Música 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 Música